Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar falando a respeito de cosméticos Porque foi lançado o pacote inicial aqui dessa temporada Muita gente tá me perguntando Tá então né, o pacote Execução Exemplar Que tem uma skin que eu achei muito linda Tem mais mochila, picareta do conjunto, claro a versão de Lego da skin também E 600 V-Bucks como de costume, tá pelo preço de 12 reais e alguns centavos aí Mas enfim, pacote iniciante a gente sabe que sempre vale muito a pena De novo o pacote tá muito bem feito, é porque Games na minha opinião Vem acertando bastante aqui nesses pacotes iniciantes Enfim né, se você quiser comprar já está disponível E outra coisa com relação a pacote É o novo pacote da Playstation Plus Que contém uma skin e mais uma mochila O pacote rodas flamejantes Também tem a versão de Lego da personagem E mano, a skin tá muito sensacional, tá ligado? Mais uma coisa que a Epic Games vem melhorando cada vez mais São esses pacotes da Playstation Plus Lá no início né, teve algumas skins legais Mas depois de um tempo Ficou um pouquinho meio feia as skins Que estavam vindo na Playstation Plus Aí ultimamente a Epic Games deu uma boa melhorada Na minha opinião essa skin aqui tá muito linda Bem diferenciada também Enfim né, se você conhece alguém Ou se você mesmo tem a Playstation Plus Já pode estar adquirindo esse pacote Completamente de graça, tá? E outra coisa pra fechar aqui esse assunto É com relação ao reembolso que a Epic Games Está concedendo aí pra quem tem dois gestos na conta Olhem só o que o Anzitz comentou aqui A Epic Games está concedendo 400 V-Bucks Para os proprietários de ambos os gestos Passinho lateral e passinho slickback No futuro eles venderão esses gestos num pacotão Por isso devolveram V-Bucks Para quem os possui Com base no preço do pacotão que será lançado Então tá aí né, uma notícia muito boa Pra quem possui esses gestos na conta Tá recebendo V-Bucks assim do nada É sempre muito bom E essa é outra coisa que a Epic Games vem melhorando Tô elogindo bastante a Epic Games nesse vídeo aqui Mas é verdade né Que uma vez realmente dava muito mais polêmica Nessa questão de item que depois parecia em pacotão Ou que depois voltava com preço diferente e tudo mais Acontecia muito mais no início do jogo E hoje em dia a Epic Games tá dando bastante reembolso Pro pessoal com relação a essas mudanças de loja Mas enfim rapaziada Sempre lembrando se você quiser comprar qualquer item Aqui no canal, aqui no canal não né Na loja do jogo apoiando o canal Utilizando a tag Vagabito Você ia estar dando uma força gigantesca aqui mesmo Pro conteúdo tá E outra coisa é que começou O Festival das Lanternas Que é um evento que Já acontece com uma certa frequência né Todo ano tem Só que nunca é um evento muito grande Mais uma vez É um evento mais secundário Vou dizer assim Mas você pode aproveitar também Se você curte aí esse tema Olhem só o que eles colocaram no site deles As lanternas nunca se apagaram Celebre o retorno do Festival das Lanternas Com a ilha oásis do Festival das Lanternas E os trajes cujas chamas interiores nunca se apagarão O Festival das Lanternas 2024 Vai das 1h da tarde do horário de Brasília do dia 10 de março né Ou seja já começou Até 1h da tarde do dia 10 de abril Então vai ter a duração de exatamente 1 mês É hora de compartilhar a luz E manter as lanternas brilhando E basicamente o que tem então Nesse mini evento É um mapa certo No criativo Que o código está ali embaixo Né Dessa imagem aí E você pode acessar né Curtir aí Alguns desafios que tem no mapa Tem o tema claro Do Festival das Lanternas E também você consegue um XP extra Então se você curte aí né Você vai conseguir uma recompensa Aí de upar mais rápido Sua conta também fazendo isso E essas duas skins aqui Com o tema do festival Vão aparecer na loja Em algum momento Durante esse período Tá Então até o dia 10 de abril É confirmado que elas vão estar Sendo lançadas Lembrando que as duas skins São da raridade rara Ou seja Cada uma vai ter Pelo preço de 1.200 e-bucks Possivelmente Então né Se você curtiu Já vai preparando os e-bucks Elas vão chegar Até o dia 10 de abril Rapaziada E olhem só Outra coisa que eu quero comentar Aqui com vocês É com relação a volta Da metralhadora de tambor Ela foi vazada Na aba de notícias do jogo Pela própria Epic Games Eles colocaram por engano Essa notícia aqui E depois retiraram Ou seja Ela vai estar voltando sim E olhem só O que diz a descrição do item Submetralhadora Pesada Com alta cadência De tiro E um grande pente Em tambor Uma arma clássica Conhecida Por sua capacidade De derrotar inimigos Difícil manuseio E estilo emblemático Agora pode receber Modificadores E a gente pode ver Inclusive Que o design dela Mudou um pouco Tá bem interessante Acho que continua sendo Um design bem legal Acho essa arma Muito bonita Visualmente falando E pra quem não tá ligado Essa era a arma mítica Do Midas Quando ele chegou no jogo Lá na segunda temporada Do capítulo 2 E a gente sabe Que o Midas Vai estar voltando Na loja Uma nova versão dele Possivelmente Ele vai participar Diretamente da história Do jogo E tudo mais Já é praticamente confirmado Na verdade Isso aí E olha só Outra coisa Que indica Que isso tem relação Com o Midas É a própria descrição Da arma Nos arquivos do jogo Nessa descrição Que eu acabei de ler Pra vocês Foi dava de notícias Mas olhem só Esses aqui São os detalhes De cada raridade Da arma Raridade rara Épica Lendária E mítica Eu já vou comentar Um pouco sobre isso Mas primeiro Falando Da descrição Da raridade mítica Olhem só O que diz ali Naquelas letrinhas Pequenininhas Famosa arma dourada Do Midas Reverenciada Por seu poder De parada Impressionante Em um estilo clássico Então a descrição Dessa variante mítica Fala o nome Do Midas E como eu acabei de falar Essa era a arma Mítica dele Quando ele chegou No jogo Pela primeira vez Não sabemos Se é uma descrição Antiga Que pode ser atualizada Mas possivelmente não Porque a arma Ela já está pronta Pra ser lançada Então a gente pode ver As estatísticas Da arma Raridade rara 21 de dano Épica 22 Lendária 23 E raridade mítica 23 também E claro Os outros detalhes ali Muda também Um pouquinho De cada raridade Pra outra raridade E como começa Da rar e vai Até lendária Vai ser uma arma Muito boa Pra gente encontrar Aí nas partidas E quem sabe O Midas Pode estar aparecendo No mapa A gente pode dropar A variante mítica dela Derrotando o Midas Tá aí as teorias No ar Que isso realmente Pode estar acontecendo Inclusive Se você está se perguntando Quando que ela vai chegar Pode ser que já Semana que vem Porque já é praticamente Confirmado que na terça-feira Da semana que vem Ou seja Dia 19 Vai ter a primeira Atualização massiva Da temporada E já pode ter O lançamento Dessa arma Com a chegada Do personagem Midas no mapa Como eu disse Não é 100% Confirmado isso aqui Mas já Pra vocês Querem cientes E preparados Que realmente Isso pode estar Acontecendo Beleza? E pra finalizar Só falando Um aviso Que a Epic Games Colocou no Twitter Pro pessoal Que joga No Android Se liga só Devido a um problema Que estava fazendo O jogo travar Para alguns jogadores Em dispositivos Android Nós desabilitamos A compatibilidade Com o Vulcan Temporariamente Atualizaremos vocês Assim que o problema For resolvido E o Vulcan For reabilitado Então tá aí Esse aviso Pra vocês também A Epic Games Já está trabalhando Numa solução Mas então é isso galera Espero que vocês tenham Gostado aqui do vídeo Se você gostou Deixa o likezão aí Porque não custa nada E me ajuda muito Fica ligado então Que já tem novo pacote A Iniciante na loja Novo pacote liberado Da Playstation Plus O evento Feijual das Lanternas Acontecendo Durante esse mês E claro A volta da Metralhadora De Tambor Muito em breve Possivelmente Com o Midas chegando No mapa Sendo um novo personagem Aí também Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Tchau 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 Tchau